Zenóbio, como é que vai? Bom, vamos sentar, gente. O que é que vocês tomam? Não, não. Meu assunto é rápido. Sabia que meu irmão fugiu da penal agrícola? Ah, sim. Eu soube. Eu soube. Eu acho que nós vamos ter que conseguir um passaporte pra ele. Não, pode deixar que eu arranjo. Pode deixar. E aí? As coisas são indo bem. Eu soube. Você vai ser eleger prefeito dessa cidade, não é? Agora nós vamos poder transitar livremente na cidade, não é? Pela primeira vez nós vamos ter um prefeito na nossa organização. E Tangará vai ser a capital da rota. É, vai ser o ponto principal da nossa rota. E nossos concorrentes na zona? Estão preocupados. Tá esperando alguém? Um recado pro seu Júpica. Gente, vocês vão ter que tomar um drink por mim. Eu tenho um compromisso muito sério. O que é que é o Severo? Deve ser. A Marlene quer se encontrar comigo na casa dela. Bom, deve ser o Severo, hein, Juca? Eu volto logo. Vou saber. Espera a aula terminar. E todos saírem. Meu irmão tá lá dentro. Aí você entra e... Já sai. Você vai ser o valor. Você vai ter que ver a história da terra. É, mas eu não vou ter durante a hora. Você vai ter que irá. Você vai ter que ir para ver a minha vitória. Vem, vai ser mais o tempo. É, mais eu vou ter que ver. Vem, vai ser mais... Em. Vamos embora. Tchau, tchau. Oi. Oi. Severo já chegou? Ele marcou aqui comigo. Ué, ele marcou com você? Ele não me falou nada? Não. Você me mandou esse bilhete e eu vim. Bilhete? Que bilhete. Mas, Juca, essa letra não é minha. Essa letra não é sua? Não, essa letra não é minha. Cuidado com a menina. Eu caí numa cilada. Ah, não! Não, Juca! Eu assisti à noite nas tabas. Se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi! Meninos, eu vi! E aí, eu vi! E aí, eu vi! E aí, eu vi! E aí, eu vi!